E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa! Você tá de boa, Letícia? Tô de boa demais! Tá de boa, mano? Tô de boa, né? Você tá de boa? Hoje, rapaziada, eu tô muito de boa porque temos aqui uma pessoa especial. Ana, você também é especial, tá? Não fica triste, mano. Mas a Letícia, rapaziada, ela é participante de um quadro aqui do canal muito antigo, que é o quadro da Gostosa da XJ6. E hoje, mano, eu peguei e pensei aqui. Falei, por que a gente não ressuscita esse quadro numa versão nova? Já que minha XJ6 não tá aqui em casa, poderíamos fazer o seguinte, usar aqui o meu Porsche Panamera, que é o meu carro novo. E pra isso... Que carro, hein, meu? Chamamos aqui uma cobaia pra nos ajudar. Esqueça, não vai aprontar. Cara, esse vídeo não tem seguro de vida, eu já vou te avisando. Esse vídeo, galera, ele vai funcionar da seguinte forma. A Letícia vai estar por perto do carro, né? Como quem estivesse de bobeira. E eu e meu amigo Ayran, aqui, vamos estar no banco de trás do carro, tá ligado? Por quê? Porque a nossa ideia é a seguinte, Letícia. Você tem que convidar os caras que passarem na rua a sair com você a entrar dentro do carro. Porque na hora que eles entrar dentro do carro, eles vão ter uma surpresinha. Essa é a sua missão, hein? Ai, ai, ai. Tá bom, pode deixar com ele. Essa é a sua missão. Deixa com a mãe aqui. Vamos confiar, hein? Rapaziada, o negócio é o seguinte, já deixa o like nesse vídeo aqui, porque isso aqui é o quê? O retorno. O retorno do quadro aqui. E atualizado, hein? Agora é o da Porsche. E, mano, o negócio é o seguinte, vocês sabem aquela Airsoft que eu tenho de metal? Parece verdade? Então, já tá no jeito ali dentro, rapaziada. E se a gente encontrar algum cara mal encarado, a gente vai botar pra correr. Antes da gente sair daqui de casa, um aviso bem rápido aqui pra vocês. Quero mostrar pra vocês uma forma que eu aprendi de estar investindo o meu dinheiro, que é através da Binomo. Pra quem não conhece, a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável. Aonde você pode estar investindo o seu dinheiro. Dentro da plataforma, você tem diversas informações aonde você pode estar aprendendo a investir o seu dinheiro da melhor forma. E foi assim que eu acabei me tornando um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Eu vou mostrar aqui pra vocês o investimento de sucesso que eu tive. Mas antes eu quero lembrar que a Binomo é uma plataforma permitida apenas pra maiores de 18 anos, beleza? Ó, se liga só nesse investimento que eu fiz e foi muito top. Foi muito bacana mesmo. Se liga, rapaziada. Ó, vamos lá fazer meu investimento, mano? Eu acho que vai descer, hein? Será? Então, vou nessa que vai descer. Seja o que Deus quiser, mano. Foi. Agora é aguardar, rapaziada. O negócio é a gente esperar até a linha vermelha ali. Ai, 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 mano. Tá oscilando. A tendência vai ser descer, eu tenho certeza. Tenho certeza. Olha isso. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Olha lá, rapaziada. Ó, 91,50 dólares de lucro. Vocês viram aí? Eu fiz um investimento de 50 dólares e tive um retorno de 91,50. Mano, não tem nem o que falar, né? Eu me tornei um binomista, quero que vocês se tornem também. Lembrando que se você se cadastrar na Binomo através do meu link, que está na descrição desse vídeo aqui, você vai receber benefícios exclusivos. Então, não perde tempo, já se cadastra aqui através do meu link e se torne um binomista junto comigo. Bom, vocês estão prontos? Está pronta? Estou muito pronta. Estou muito preparado, dá muita saudade. Porque assim, mano, não deve ser fácil, né? Estar ali na rua e passar um cara assim, mano, e você tem que conversar com ele sem você nem saber quem que é, né? Porque tipo, faz aquela pergunta pra si mesmo, o que passa na cabeça dele? O que passa na minha cabeça também, né, gente? Louca da cabeça essa mulher, rapaziada. Então, ó, bora sair daqui, né? Vamos pra mais uma missão aqui, a gostosa da Porsche hoje. E seja o que Deus quiser, mano. Tomara que dê tudo certo. Deixa o likeão, se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram e bora lá. Gente, tá descendo o cara ali, eu acho que vai vir pra cá, hein? Vou já entrar no esquema aqui. Vou ficar na pose do golpe. Balance o cabelo. Vou disfarçar. Oi? Tudo bem? E você? Tudo bem. Tá indo pra onde? Ah, tô dando uma volta aí no carteirão. Mora aqui perto. Ah, mora aí? Você daqui? Ah, tô dando uma voltinha também, só daqui. Na verdade, tô de passagem. É, bonito, né? Muito, hein? Uma Porsche. Lindão. Aí eu parei um pouco pra respirar. Tô cansada. É? É. Não conhece muito aqui? Ah, conheço. Bastante até. E você? Conheço. Agora que faz tempo. Quanto tempo? Legal. É? Conhece bem. Como que é seu nome? Paulo. Paulo. Prazer. Prazer, Paulo. Letícia. Letícia Azevedo. Mesmo nome. Obrigada. E aí, mas você não vai fazer nada demais? Ah, não tô de qualquer coisa. Tava dando uma passada aqui. Tranquilo. É. Tá calor, né? Tá calor, né? Sorvetinho agora. Ai, eu acho que tá... Você quer tomar sorvete? Ah, agora? Sério mesmo? Ah, se não rapitar, eu? Não, você acha que eu tenho cara de quem vai rapitar alguém, sequestrar alguém? Jamais. Obrigada. Ah, se você quiser, eu não tô fazendo nada. Você também disse que não tá fazendo nada. Vamos partir, eu dou uma voltinha, tá bom? Sorvete, o que você acha? Agora. Você é solteiro, né? Com certeza. Então tá bom. Quer ir mesmo? Bora. Bora? Ó, deixa eu te falar. Sabe o lugar mais próximo daqui? Mais ou menos? Sabe? Bora. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, irmãozinho. Quem que é esse? Ô, irmãozinho. Cara, eu não sei. Eu falei pra você lá que não era pra entrar no meu carro. Para de ficar no meu carro. Não, ô, 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 ô. Você tá mexendo com a mão do outro aí, parecendo o carro da minha filha? Você tá no carro da minha filha? Ô, irmão, você tá mexendo com a mulher solteira aí, velho? Não vai pegar o seu, mano. Em que momento eu falei que eu era solteira? Ele falou pra mim, cara. Ele tava dando em cima de mim. Ele tava dando em cima de mim. Deixa eu sair daqui. Ô, 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 ô. Você é louco? Vai sair daqui? Ô, 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 ô. Vai pegar o seu aqui. Não, 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 não. Vai pegar o seu aqui. Não, não, não. Não, você vai... Não, não, não. Você vem entrando no carro dela aí. Não, cara. Não, cara, eu achei assim, hein. Como que é? Não, por favor, deixa eu sair. Deixa eu sair, por favor. Não conhece não. É, mas vai pegar o seu de pau, filho. É, bom sair mesmo. Sombe, senão vai pegar o seu. Caramba. Ele se assustou o cara demais, velho. Eu já segurei no braço dele aqui. Tadinho, gente. Eu já segurei no braço dele aqui com o pau. Ele ficou com uma cara de... Pô, ele passou olhando assim, aí eu falei, é esse. Aí fui, parei. Mas e aí, o que ele falou pra você na hora desse conversão ali? Ah, ele falou. Então beijinho seu rosto. Ele veio falando assim, que eu ia tomar um sorvete. Só que ele não perguntou se eu namorava nem nada. Eu perguntei, você namora? Ele não, só soltei. Ele não perguntou se eu namoro. Aí eu dentro do carro. Pô, você namora, você namora. Do nada, né? O cara, tipo, entra dentro do carro, achando que vai se dar bem. E aí tem dois marmanjos no banco de trás. Gente, o que ele pensou, hein? Dois marmanjos no banco de trás, do nada. Esse aí. Mano, esse cara, tipo assim, eu acho que ele nunca mais na vida vai passar por essa rua. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Já deixa o like aí nesse vídeo aí, ó. Se inscreve aqui do canal. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse, comenta aqui abaixo, beleza? Que eu vou estar lendo aí todos os comentários. Agora, o negócio é o seguinte. Vou sentar ali atrás, com o meu brother Iron, mais uma vez. E, my brother Leia Azevedo, vai ficar ali fora. É, calorzinho, viu, gente? Valoriza, hein, isso que eu tô derretendo. Na procura de uma isca. Vai procurar uma isca. Não, não. E aqui tá movimentadinho. Tô gostando. Vamos lá, né? Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Amém. Vamos pro próximo aí. Vamos aguardar passar. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos que vamos, vamos que vamos. Boa tarde. Boa tarde. O GPS quebrado, mas me deixou sem rumo, hein? É? Então vem aqui buscar seu rumo. Olha. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Prazer, Letícia. Prazer, Vitor. Prazer, Vitor. E aí? E aí? Tudo de boa aqui? Tranquilinha. Tô tomando um ar aqui. Gostou? Top, né? Combina comigo, não combina? Ah, combinou, né? Ah, valeu. E você tá indo por onde? Ah, eu tô dando uma volta por aqui, cara. Uma voltinha faz bem, né? É. Isso aí. Pra dar uma refrescada. E esse carro aí? Vai me levar pra dar uma volta ou não? Nossa, assim já? Tô louco. Te conheci agora. Vamos com calma. Você mora aqui faz tempo? Não, eu sou novo aqui, cara. Você é novo? Ah, legal. Eu também sou, eu tô de passagem. É? Aham. Faz o que da vida? Mas é legal aqui, né? É, é da hora, é massa. É, top. Mas, ah, não sei. Se fosse pra você me levar em algum lugar, você me levaria pra onde? Quer dizer, eu te levaria, né? É. Porque, no caso, você iria comigo. É. Você pode me indicar aqui, Londrina. Ah, você. O que você acha que a gente deveria fazer? Você me levaria pra comer um dogão? Você gosta de dogão? Ah, por que não? Ah, um dogão, mas tá meio cedo, né? Pra comer um dog. Ah, eu vou sair, então. Você não tá muito quente? Não, eu tô te perguntando. Tá pegando fogo? Calor. Tá bom a gente, né, refrescar. O que você acha? É, bora então. Você quer ir, meu irmão? Bora. Você é solteiro, né, moço? Pelo amor de Deus. É, né? Pessoal, a gente tá aí. Livre, leve e solta, né? E tamo junto. Ó, bora então, entra aí. Partiu. Ai, tá calor, hein? Que porra é essa aqui, mano? Que porra é essa aqui? Que porra é esse cara aqui? Que porra é esse cara aqui? Esses caras aqui, mano. Esses caras aqui. São Paulo capital, vagabundo. Ué, não. São Paulo, quero saber de casa. Não é essa. É o que, Damien? Não tá entendendo, mano. O que você tá mexendo? Essa mulher ali, a gente fica ali. Eu quero falar que era solteira. Não sei. Ele passa... Eu falei que eu sou solteira? Você acabou de falar que fora. Você veio dando em cima de mim. Entrou no meu carro do nada. Que coisa é isso? Ele entrou do nada. Eu tô aqui, um choque. Tá louco? Porque você acabou de me chamar pra entrar no carro. Eu? Eu também? Pra refrescar? Você olha bem aqui no meu olho. Remédio pra talarico é bala, tio. Pega ele, Mike. Vai! Vixi, Maria. Mas corre muito. Olha o jeito de vó. Rapaziada? Ué? Tá correndo ainda? Pô, mas deu medo desse cara, hein? O cara acabou de me doido, mano. Pô, mas fala aí. Ele que mexeu com vocês? Ele mexeu comigo, cara. Eu nem vi ele vindo. Eu não pedi nada. Aí tava conversando. Gente, tá aí que eu tô com medo dele furtar. Hã? Tô com medo dele voltar. Ele não volta? Ele sai correndo. Na hora que ele viu o Airsoft aqui, ele pinou. Gente. Pô, eu nem vi ele chegar no meu cachorrinho. Ó, o negócio é o seguinte. Essa merece muito like de vocês, hein? É nostalgia, cara. Se vocês querem vídeos igual esse, vocês têm que deixar o like aqui. E se inscrever no canal, deixar o sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo. Beleza? E aí? Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, também. Prazer. Letícia, na verdade parece que eu te conheço. Eu acho que tá onde? Não sei, esse cabelinho aí, esse sorrisinho. O quê? Não me engano, acho que eu te conheço. Você bora aqui faz tempo? Bora. É? Talvez seja isso, né? Te conheço da vida. Não sei. Tá andando pra lá e pra cá. Ah, eu vi que você passou ali em cima me olhando. Só que daí você voltou, você tava com vergonha de puxar assunto? Ah, tô muito com vergonha. Ah, entendi. Você é tímido? Sou. Com a cara. Sério? É. Ah, mas é normal, pô. A timidez tá aí. Eu posso te deixar mais soltinho se quiser. Tirar um pouco da sua timidez. Agora você vai. É, ué, é só conversar. Não sou um bicho, né? É... Então. Tá calor, né? Calor tá falando. É demais, cara. Você é solteiro? Eu sou. É? E você, é solteiro? Livre, leve e solta na pista. E aí, você vai fazer uma? Ah, é isso que eu ia te perguntar. O que a gente vai fazer agora? Toma essa aí. Pô, essa aí eu gostei. Eu topo. Aonde tem aqui perto? Acho que tem um aqui próximo, não tem? Eu acho que tem. Tem um ali em cima. É, eu acho que é top, hein? Quer ir, então? Conhecer a nave? Pode ser? Não fica tímido. Para. Deixa eu ajeitar esse cabelinho aqui, ó. Pronto. Então, ó. Eu vou só destravar a porta aqui. Pera aí. Rapidinho. A gente chega lá rapidão. Pode entrar. Ó, sinto muito. Ô, Malu. Ô, Fih, ô, Fih. Ô, Malu. Ô, Fih. Moça, você falou que você era solteiro, velho. Você tá entrando no carro da mulher dos outros, Malu. Ela falou que ela era solteira, velho. Ele veio e se deu de tímido aí, ó. É, bonitão. Não, não fiz nada, velho. Você invadiu o meu carro. Você invadiu o meu carro. Você tá aí, eu invadiu o meu carro. Mas você me chamou. Você tá entrando no carro da mulher dos outros. Vai, que? Eu vou fazer o bagulho aqui pra você, mano. Tem uma coisinha aqui que eu vou te mostrar. Pera aí. Se eu fosse você, eu corria. Não, mano. Ele tá armado. Aí, ó. Esse correu. Rapaziada do céu. Esse correu, tá, Fih? Esse foi até mais breve, hein? Caraca. Esse correu. O negócio é o seguinte. O negócio é o nosso pegar. E encerrar esse vídeo por aqui. Rapaziada, eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito. Desse quadro aqui no canal. Vocês querem esse quadro novamente aqui no canal? Deixa aí nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Deixa o likeão aí. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.